Olá, você que está acompanhando o Repórter Fala Sério, o corpo de Alexandre Guimarães, na média de 18 anos, se encontra aqui atrás dessa porta, desse portão azul, aqui no IML de Jacobino. Aguardando sim a família, ele é da cidade lá de Piritiba, a informação que a gente tem que é filho de um secretário e na noite de ontem aconteceu esse homicídio lá em Piritiba e o pessoal do DPD, o Rabecão trouxe o corpo e se encontra aqui para ser liberado ainda hoje. Então você que está aí acompanhando, repórter fala sério, mais um homicídio acontece na região e dessa vez aí na cidade de Piritiba. Atrás dessa porta há o corpo de um jovem, adolescente pode dizer, 18 anos, né? Aí onde há a separação de pai, mãe e filho, há a separação de corpo, há a separação de espírito e alma. Triste a situação, quem está sofrendo com isso é a família, está aí ontem, isso em Piritiba, a cidade está de luto, né? A gente vê nas redes sociais, mas está aí pessoal. O tempo vai passando e a família termina perdendo o controle, assim, da situação. E mais um jovem, né? Que poderia ser o futuro do nosso país aí, futuro que posso calcular, assim, médico, advogado, né? Quem sabe a autoridade da cidade, né? Como vereador, prefeito, enfim. Mas tudo acabou, tudo chega ao fim quando a pessoa entra por uma porta, o corpo é aqui com um portão desse azul. E segue aí, né, a liberação, o velório a gente não sabe onde vai ser e o acertamento também. Até o momento a gente não deu pra visualizar a família, né? Ainda não chegou aqui no local. Repórter, fala sério, você que está aí acompanhando nesse momento. Muito conhecido, Alexandre. Jovens aí, ele tinha, jovens, tinha o quê? 18 anos, na faixa de 18 anos. É o que a gente vê aí nas redes sociais. Repórter, fala sério, você que está aí aconectado, acompanhando. Retorna aí nos estúdios. Retorna aí nos estúdios.